John Wick está treinando, onde parece que a dor não importa, até que o rei do submundo chegou até ele, acendeu as luzes e trouxe um terno, perguntando a John se ele estava pronto. Bom, parece que estava, pois ele apareceu no deserto, caçando homens a cavalo, e eles sabiam que era John Wick, e ele estava atrás do ancião, o único homem acima da cúpula, pois gostaria de ter paz. Mas, segundo o ancião, sua aliança foi quebrada, e a única forma de ter liberdade e paz agora, ou em qualquer momento, era John Wick morrer. Então, sabendo que não teria outra chance, John Wick matou o único homem que era acima do poder da cúpula, mostrando que não tinha medo de mais ninguém. Ok, então já no continental de Nova York, um anunciador queria falar com o gerente, e ele trouxe um aviso, que aquele hotel, segundo a ordem de Marquis Vicente Binsett, estava condenado, e ele teria apenas uma hora. E parece que os 11 membros da cúpula assinaram um decreto, criando um imperador maior, o tal de Marquis, e agora ele era o juiz, o júri e o executor, então podia fazer o que quisesse. O lance, então, era evacuar o hotel, e algumas quadras dali, Winston e Sharon, seu fiel amigo e funcionário, foram ver o tal Marquis, que bom, era arrogante e tudo mais, e pelo que Winston não fez, que era matar o John Wick, o hotel não servia mais para os interesses da cúpula, e assim que as areias da ampulheta desceram, o hotel foi completamente destruído. E como Winston não era mais um gerente que precisava do seu concierge, Marquis atirou em Sharon, e o que sobrou para Winston, foi se despedir do seu velho amigo. Ok, depois disso, Marquis queria falar com o tal de Kane, um pai dedicado a sua filha, que era violinista, e ele já trabalhou como assassino de aluguel, só que estava aposentado. Só que segundo o imperador, não era ele que decidia isso, e mesmo sendo deficiente visual, tinha um nome para ele, ou ele aceitava, ou matavam sua filha. E não era surpresa que o nome era John Wick, que a cúpula queria ver morto, mas Kane disse que já foram amigos, mas faria o trabalho para proteger sua filha. E segundo ele, sabia onde encontrar John Wick, pois agora ele tinha poucos amigos espalhados pelo mundo. Ok, vamos para o Japão, no continental de Osaka, onde um assassino chegou, chamado Tracker, e queria um quarto. Sua cachorra, segundo ele, era um apoio emocional, e depois de pegar o quarto, viu que o contrato para matar John Wick estava em 18 milhões, e não achou nada mal. Já Akira era a concierge de Jimazu Koji, o gerente do continental de Osaka, e também sua filha, que temia pelo que fizeram a Nova York chegar até eles. Mas Koji conhecia John Wick muito bem, e confiava nele, então ela não precisava se preocupar. Ele estava nas dependências daquele continental, indo falar com ele naquela noite, dizendo que Winston estava vivo, mas mataram Sharon como exemplo, e sabia que a cúpula viria trazendo morte até encontrá-lo. E realmente, os homens de Marquis chegaram no continental, e queriam ver o gerente. Akira já pediu para evacuarem todos discretamente, e uma coisa que Koji acreditava, que nem mesmo John Wick conseguiria matar todos da cúpula, mas ele sabia que ele não desistiria. Nesse momento, Akira foi falar com seu pai, avisando que a cúpula estava ali, então Koji já pediu para os seus assassinos mostrar sua hospitalidade de Osaka, e assim que foram falar com o representante de Marquis, ele disse que aquele hotel estava abrigando alguém banido, e isso era uma acusação grave. No entanto, Koji queria que eles deixassem suas armas, só que nesse momento, Kane, seu velho amigo assassino, estava ali, dizendo para ele não fazer aquilo, pois ambos tinham filhas e sabiam como a cúpula agia. Só que Koji não deu ouvido, apagou as luzes e deu a ordem para atirar nos representantes, e agora sim, iria rolar o primeiro quebra-pau do filme. Foi uma luta rápida, e o representante do imperador se chamava Chide, extremamente confiante e habilidoso, lutou contra Koji, e a luta se resumiu que ficaram apontando um a arma para o outro. Pois o esquadrão de elite de soldados da cúpula chegou ao continental de Osaka, e as ordens eram para achar o John Wick, que estava com Akira, e não demorou muito para chegarem até lá, e John Wick sempre está armado. E aí já sabe né, bala comendo solta, e mesmo sendo soldados de elite, não foram páreo para John Wick e Akira, treinados nas artes de matar capangas. Koji também se defendeu muito bem dos capangas, e Chide disse a Kane para fazer o seu trabalho. E aí vimos um personagem interessante, que usa os sentidos a seu favor, e acabou com os homens de Koji facilmente, e ele também tinha sensores auditivos de presença, e assim espalhou pela cozinha, e isso ajudou a pegar os próximos que apareceram, e derrubou três homens com muita facilidade. Outra personagem interessante é que ele estava passando ser alfinino, os representantes do imperador, mas depois dessa luta acabou levando um tiro, e seu pai a resgatou, e disse para John Wick a saída que ele poderia usar, e também para matar quantos ele conseguisse nesse processo. E bom, foi isso que ele fez na sala de artes da cultura japonesa, e com armas de fogo, sabemos que ele manda super bem. Porém ali ele teve que usar um nunchaku, que o ajudou tanto quanto os representantes do imperador, quanto quanto os soldados de elite, que em resumo, por enquanto, ele fez o que faz de melhor. Mas aí depois que ele matou todos, Kane apareceu, e disse que sentia muito em ter que fazer isso, que fez um acordo que teria que matar. E aí começaram a lutar, e Kane mandava super bem nas artes marciais, e lutando de igual para igual com John Wick, mesmo tendo deficiência visual. Em resumo, trocaram além de muitos socos, tiros, e Kane teve até a oportunidade de matar John, mas foram interrompidos por outro assassino, o Tracker, que queria aquela recompensa, que acreditem, agora subiu para 20 milhões de dólares. John então saiu no Jardim do Continental, e depois de matar um dos homens de Marquês, Tracker e sua cachorra apareceram. Ele disse que conhecia John, e estava nessa pela recompensa, só que ainda não o mataria, pois não era o suficiente, e iria ajudar John a aumentar este preço. Já Cody também estava ferido, e encontrou Kane no caminho, e aí ele só queria que ele fosse embora, e cuidasse da sua filha, e contasse onde John Wick estava. Mas Cody não iria embora, e queria lutar, e seria um duelo de katanas, que apesar de Cody ser habilidoso, não foi páreo para Kane, que o feriu uma vez nas costas, e deu a oportunidade para ele cuidar de sua filha, e ir embora. Mas Cody ainda queria atacá-lo, e aí foi fatal. O feriu mais uma vez, e Cody acabou morrendo nos braços de sua filha, e Kane deu a ela chance de viver, e esperaria ela quando quisesse vingança. Aquele então encontrou John Wick no metrô, e disse a ele que independente se Kane fosse amigo dele ou não, ou ele matava o assassino, ou ela faria isso. Se despedindo de John Wick, pois nunca mais queria vê-lo. Já Winston estava junto com o rei do submundo, pois segundo ele, os sem-tetos têm que ficar juntos. E Winston queria falar com John Wick, mesmo tendo atirado nele da última vez. Pois agora Winston não tinha muito mais o que perder, e perante a cúpula, ele se sentia ofendido. Já Marquis não estava destruindo os hotéis continentais para matar John Wick, mas sim a ideia de John Wick. Então destruir tudo que propagava essa ideia era o seu trabalho. Tracker então foi falar com ele, para dizer que conseguiu facilmente encontrar John Wick, e ele queria 25 milhões, mais o mesmo tanto para se aposentar, depois que entregasse John Wick morto. Mas Marquis ofereceu apenas 20 milhões, que o preço ficou entre 23. Mas nessa conversa aí, não era Marquis provar que tinha grana ou não, mas sim Tracker mostrar que tinha personalidade. Pois Marquis pegou a sua mão e cravou uma adaga nela, e disse que ele tinha uma escolha. Puxar a adaga ou sua mão, e se ele tirasse aquela adaga, estaria comprometido com ele e a cúpula, e aceitaria qualquer grana. Mas se ele puxasse sua mão, seria um homem que luta por sua própria causa, e foi isso que ele fez. Puxou sua mão, mostrando que não trabalharia para Marquis, então desejou a ele uma boa caçada. Já John foi ao cemitério, encontrar Winston prestando as condolências, ao seu melhor amigo que ele perdeu. E ele queria saber quem era esse tal de Marquis. Winston disse que agora, atualmente, era o poder maior da cúpula, e ele o encontraria em Paris, e John já estava indo lá para matá-lo, mas Winston deu a ele uma opção melhor, de fazer isso, mas com sabedoria, desafiar Marquis para um duelo da alta cúpula. Algo extremamente complexo, e considerado uma lenda nesse mundo dos assassinos, mas Winston disse que a família dele era da alta cúpula, e conseguiriam um duelo. Então o que ele tinha que fazer, era ir para Berlim, e consertar as coisas com a Rusca Roma. E Winston só estava o ajudando, pelo mesmo motivo de John, pois também queria vingança. Tá ligado, irmão? Então John foi até a Rusca Roma, seguido por trás, e lá ele deixou suas armas, mas o padre o recebeu com tiros de escopeta. Avisou Marquis onde John estava, e o mataria se transferisse a grana, mas ele só veria a grana, quando John Wick estivesse morto de verdade. E todo mundo, pelo jeito que ia matá-lo, até a sua antiga casa, onde estavam enforcando. E Katia, sua irmã, estava no comando, e cada vez arrochando mais a corda, dizendo que ele não fazia mais parte daquele lugar. Mas John estava ali, para falar com Piotr, o poder da Rusca Roma, mas Katia disse que seu pai estava morto, justamente por culpa de John Wick, pois assim que ele matou o ancião, vieram e mataram o pai dela, a fazendo ajoelhar e jurar lealdade à alta cúpula. Então John disse que agora tinham inimigos em comum, e ele disse a sua irmã que mataria Marquis. Mas todo mundo sabia que ele morrendo não mudaria nada, pois colocariam outro no lugar dele. Só que John Wick disse que faria isso, através de um duelo, e se vencesse, as coisas seriam diferentes dali para frente. Só que para isso acontecer, ele deveria ser da família, e ter um brasão, e assim poderia ter direito a um duelo. Mas para isso, Katia deu a ele uma tarefa, de matar o bastardo que matou seu pai, e o nome dele era Kila, outro mafioso poderoso, que trabalhava para a alta cúpula. Ela disse então onde ele o encontraria, e um tal de Klaus o levaria, mas antes tinha que ganhar uns tapas dele. Ok? Esse tal Kila era um traficante dono de boate, e assim que John Wick chegou lá, Kane também estava, justamente para Kila não matar John, pois eles tinham um acordo. E Tracker também estava do lado de fora, e chegou com uma pistola, que era para John Wick, que também queria matá-lo. Então naquela mesa, tinha três querendo matar John, e ele apenas querendo matar Kila. Ele então propôs um jogo, e quem vencesse decidiria quem ficava vivo, e também quem morreria. O jogo seria um pôquer fechado, e bom, a mão de John Wick realmente era de um cara morto, e a de Kane um pouco melhor com quatro noves. Já Tracker fez um Royal Flush, a melhor mão até então, porém Kila começou a mostrar sua mão, e olha só, eram cinco cartas iguais, provando que ele realmente era um trapaceiro. Só que John levantou, usou uma carta para cortar Kila, e Tracker mandou sua cachorra atacar os capangas dele. Os dois assassinos por ali, estavam ajudando John Wick a matar os homens de Kila, e John Wick ainda acertou um tiro na bunda dele. No entanto, ele fugiu para sua boate, que inclusive estava lotada. E assim que John acabou com seus capangas, Kila também sabia lutar muito bem. E acreditem, deu uma bela surra em John Wick, e o derrubou do segundo andar da boate, enviando seus capangas para matá-lo. E agora John teria que se livrar dos capangas com machadinhas. Enquanto isso, Kane e Tracker davam conta dos outros capangas no maior estilo. Mas o tal de Kila ainda queria dar uma surra em John. E bom, para resumir, John já estava de saco cheio dele. E depois de matar os capangas dele, o jogou da escada. E para provar que tinha matado Kila, arrancou um de seus dentes de ouro, para mostrar na rosca Roma. Entregando os dentes a Katia, John voltou a ser filho da Bielorrússia, e marcando seu braço com Katia, teve o seu brasão de volta. Finalizando o drink com vodka, John estava de volta à rosca Roma, tendo total apoio para o seu duelo, e ele só precisava de um protetor. Mas nada melhor do que o Winston para entregar a mensagem a Marquis. E bom, ele, por mais que seja um imperador, não estava acima das antigas leis da cúpula. E como John Wick agora fazia parte de uma antiga família ligada à alta cúpula, teria direito ao desafio. O que ele queria se ganhar, se era a liberação incondicional de todas as obrigações com a cúpula. E como protetor de John, Winston queria seu posto de gerente de volta, o seu hotel, e todos os custos da reconstrução bancada pela alta cúpula. Porém, se John perdesse, Winston também seria morto ao lado do seu protegido. Ok, do dia seguinte então se encontraram para decidir os termos, e ali escolheram o horário, o local, e as armas que usariam. No qual seria um duelo de pistolas ao amanhecer em uma basílica, e o fim de quem perdesse seria sem piedade. Marquis ainda nomeou Kane para esse duelo, sendo um covarde que não iria participar, e se John vencesse, estaria livre, Winston com seu hotel de volta. Só que se Marquis vencesse, mataria os dois, e continuaria no poder da alta cúpula. Kane não estava muito a fim de participar, mas a chantagem sobre sua filha ainda continuava, e teria que fazer isso por Marquis. E depois disso, os dois se viram na igreja para se despedirem, e se viriam no dia seguinte. John então foi ver os seus antigos amigos no submundo, onde o rei deu a ele o terno, provavelmente o último que usaria, que apesar de Marquis confiar tudo a um cego, ele disse que o cego, era quem tinha mais motivos para vencer. Fora que acreditava que talvez John não chegasse para o duelo no amanhecer, pois o contrato dele aumentou para 26 milhões, e mesmo ele estando prestes a entrar em um duelo da alta cúpula, a recompensa ainda estava valendo, e todos os assassinos se prepararam para matar John Wick. Sabendo disso, o rei deu a ele uma pistola, e passariam pelo canal fluvial de Paris, e assim que chegou ao seu destino, se despediu dos seus velhos amigos, e andaria pela madrugada pelas ruas de Paris, porém o problema é que estava todo mundo na cola dele, e já de cara foi enfrentar assassinos no meio da rua, e foi atropelado, sendo arrastado e jogado contra um furgão, e na sequência outro carro apareceu, e depois de finalizar os assassinos, usou esse carro para escapar, mas antes perdeu as duas portas para derrubar mais assassinos, e a caçada a John Wick continuava, e agora com homens de Marquis atrás dele, que para resumir, foi muitos tiros em volta do arco do triunfo de Paris, e John Wick mandando bala em capangas, que não conseguiu acertar um tiro nele, até que finalmente tombaram seu carro, e John Wick continuou matando com facilidade quem aparecia, até que Shide apareceu, e realmente parece que esse cara é a prova de balas, fora que estava com sangue no olho para acabar com John Wick, que levou uma bela surra, mas nada como alguns carros passando em alta velocidade, para dar uma ajuda, e ajudou ele também com os outros que apareceram na sequência, mas ainda tinha muitos assassinos para John Wick dar conta, e chegando ao arco do triunfo, Tracker ligou para Marquis, dizendo que pelo que ele estava vendo, John iria chegar ao seu duelo na manhã, e ele de novo deu aquela ajudinha, com sua cachorra muito treinada, para John Wick escapar, que descolou uma moto, e agora o seu destino era a basílica de Saki Croer, e ficando encurralado, teve que jogar a moto em cima dos assassinos, entrando em um prédio abandonado, e ali junto com os assassinos, Tracker também estava, e ele estava mais era afim de matar quem aparecia, e Marquis de novo estava começando a ficar impaciente, aceitando o acordo de Tracker, só que agora ele deu um preço de 35 milhões, e era isso, ou nada feito, e vou falar em outro personagem interessante, pois quando é por grana, parece que o cara trabalha bem, e ainda tem a ajuda de um animal bem treinado, assim que Marquis ligou de novo, o preço agora estava em 40 milhões, e ele agora não tinha escolha, e teve que aceitar, e detalhe, o preço da cabeça de John Wick, também chegou a 40 milhões, e aí já sabe né, esse valor é só para atrair mais assassinos, que tinham armas até com munição flamejante, claro que John aproveitou para usar uma dessas metalhadoras, e olha só, sem piedade, queimou todos os assassinos que apareceram, tem que ter muita habilidade, só que agora Tracker pelos 40 milhões, queria realmente matar John, e não ajudá-lo, e nessa Chide chegou ao prédio, só que os dois saíram, foi numa luta corporal, se rolando pelo chão, e a cachorra atacou o Chide, mas John fez uma escolha, ao invés de atirar em Tracker, atirou em Chide, para ele não matar a cachorra dele, e com isso Tracker começou a perceber, que John talvez não merecesse morrer, só que ele se jogou da janela do quarto andar, e em seguida, seguiu seu caminho, em direção à igreja, porém, ainda teria uma escadaria, de 200 degraus, e vários assassinos, para dar conta, assim John subiu, fazendo o que faz de melhor, e estava quase chegando, na hora do duelo, e John ainda continuava, fazendo chover o bala do céu, até que quando chegou no topo, o Chide apareceu, ou chutou lá de cima, e saiu rolando escadaria abaixo, e olha o cara para ser chato, pois a sua única função, era atrasar John Wick mesmo, porém, quando chegou lá embaixo, Ken apareceu, dizendo que ele precisava, era subir aquelas escadas, e o ajudaria se fosse preciso, e foi isso que os dois fizeram, subindo e fazendo aquela baguncinha, com assassinos, no entanto, ainda tinha o Chide, com as suas ordens, de atrasar ou matar John Wick, e agora teve a oportunidade, mas Tracker lembrou, que John salvou seu apoio emocional, e deu um tiro nele, que ainda não podia atirar nele, se não o acordo estava quebrado, mas bateu nele, e ainda cravou um lápis na sua mão, uma surra merecida, e em falar em merecer, Tracker pediu para sua cachorra, ir direto nas suas bolas, e por ele ter machucado ela, ganhou uma bala na cabeça, e um preseitinho, da sua cachorra depois, e agora sim, finalmente chegaram a igreja, e Ken ainda furou a mão de John, mas era apenas por negócios, assim que amanheceu, começariam o duelo, e o ritual se iniciou com um brinde, pegaram suas pistolas, e cada um daria 30 passos, e teriam apenas uma bala, e na primeira rodada, acertaram um com o braço do outro, e estavam prontos para a segunda rodada, 20 passos perto um do outro, e nessa John levou um tiro no ombro, e Ken na barriga, então agora seria a última e terceira rodada, e eram 10 passos um do outro, Ken claramente já estava mais abatido do que John, só que nessa terceira rodada, John Wick levou um tiro na barriga, e caiu, Ken seria declarado vencedor, no entanto, Marquis reivindicou o tiro de misericórdia, e assumiu nesse momento, a posse do duelo, só que inocente, não percebeu que John não tinha atirado, e assim foi o seu fim, levando um tiro na cabeça, foi John Wick quem venceu o duelo, assim ele estava livre da cúpula, assim como Ken e sua filha também, e Winston era gerente novamente, todos os seus termos seriam respeitados, então Ken agradeceu John e foi embora, e John Wick pediu para Winston o levar de volta para casa, no entanto descendo as escadarias, só lembrava de Ellen, e a casa que ele foi, era justamente a do lado de sua esposa, pois foi ali que John Wick foi enterrado, terminando assim, John Wick capítulo 4, com seus amigos se despedindo, e Winston o considerava um filho, dando seu último adeus, e a última cena pós-crédito, onde Ken estava indo ver a sua filha, Akira ainda queria sua vingança, só que infelizmente, não sabemos ao certo, se ela conseguiu ou não, e esse foi o Solucionando Filmes, até o próximo vídeo, valeu é nóis! Fui! Caraca, porra! Porra!